Câmeras de segurança também registraram o momento exato em que um ônibus desgovernado invadiu uma passagem subterrânea e atropelou pedestres em uma das estações de metrô mais movimentadas de Moscou, na Rússia. Roda pra gente. Cheio as pessoas que subiam a escadaria da estação. O motorista do ônibus foi preso. A polícia agora investiga se a causa do acidente foi uma falha mecânica ou um erro do condutor. A hipótese de terrorismo já foi descartada pelas autoridades. É acidente demais, né? Agora eu vou te falar. Pode ter sido outra coisa também. Pode ter sido sono, pode ter sido bebida, porque você vê, ele não para, não. Ele vai direto. Olha lá, ele vai direto. Ele pode ter passado mal, poderia também estar alcoolizado. São várias as suposições que a gente faz, né? Mas isso aí, gente, é pra te mostrar que não é só no Brasil que acontece esse tipo de acidente, não. Olha, é uma tragédia também. Ele passa por cima de um tanto de gente numa passagem subterrânea do metrô, né? Uma tristeza.